Meus amores do signo de Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao canal Analuna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio. Também essa leitura poderá ressoar com você que está aqui, porque a pessoa especial do teu coração, teu ser de luz é deste signo falando com você diretamente, ou até mesmo no formato espelho, lembrando que discernimento é fundamental durante a interpretação dessa leitura, vocês saberem assimilar aquilo que é para vocês entregarem para o universo, deixem passar aquilo que não pertence, tá meus amores? Vamos abrir o nosso portal de luz e consciência, rogando aos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, invocando em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, os guias de luz para poderem nos auxiliar durante a interpretação dessa leitura. O que temos para Capricórnio, Plan de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Capricórnio? O que vem para Capricórnio, mentores, com gratidão e luz? Opa! Gratidão! Meus amores, eu já estou com uma boa quantidade de cartas na mesa, se não for suficiente, eu tiro mais cartinhas, tá? Mas essas são as energias que caíram para Capricórnio. O Arcano Maior da Temperança, o 9 de Copas, gratidão e luz, eu tenho 5 de Paus, gratidão e luz, eu tenho 8 de Espadas, 4 de Espadas e 2 de Espadas. Tenho 8 de Espadas, o Arcano Maior da Libertação, Tenho 8 de Espadas, o Arcano Maior da Força, o Arcano Maior da Força, o Arcano Maior da Libertação, 2 de Ouros, o Arcano Menor da Decisão, eu tenho o Arcano Maior do Louco, que não quer dizer insanidade, tá Capricórnio? Já vou explicar para vocês. Eu tenho 4 de Ouros, legal, chega alguém aí para ajudar vocês. Eu tenho 2 de Copas, o Arcano Menor do Encontro, eu tenho o Arcano Maior da Morte, que também não significa morte, tá? Ah, meus amores, eu vou interpretar para vocês a carta, o arquétipo, e eu tenho o Princesa de Fogo. Que intenso, né Capricórnio? Vamos começar. O Arcano Maior da Temperança, o momento de busca de equilíbrio. Momento aqui que Capricórnio está priorizando a paz, a tranquilidade, a busca pelo equilíbrio, a busca por aquilo que vem divinamente guiado, divinamente abençoado. Aqui, meus amores, quando chega nesse patamar do Arcano Maior da Temperança, é um sinal que a pessoa, ou até mesmo o clã, no caso, eu estou falando com o coletivo, ela já cansou de dar murro em ponta de faca. E pela quantidade de espadas que eu tenho na leitura de vocês, eu vejo que Capricórnio aprendeu a lição mesmo e cansou de dar murro em ponta de faca. Então, o momento que a pessoa busca equilíbrio espiritual, não só equilíbrio emocional, tá? Porque é importante também, através do equilíbrio emocional, através do equilíbrio psicoemocional, nós encontramos o equilíbrio espiritual. Então, o equilíbrio emocional, ele é o gatilho do nosso equilíbrio espiritual. Primeiro você encontra a paz dentro de si, depois você encontra a paz nas divindades. É assim que funciona, a mudança começa no nosso interior. E o Arcano Maior da Temperança fala sobre essa busca por equilíbrio. Nessa busca por equilíbrio, Capricórnio, eu tenho uma observação importante para fazer. Eu vejo aqui que Capricórnio está evitando conflitos, sabe? Principalmente conflitos rasos. Claro que tem alguns conflitos que a gente não consegue se desfazer, a gente não consegue evitar justamente porque são desafiadores e fazem parte da nossa rotina. É importante ali naquele momento que você supere aquele conflito e tudo mais. Mas eu estou falando de conflitos rasos, sabe? Discussões por coisinhas pequenas. Perder a energia, perder a paz por causa de... Disse que não disse. Por causa de... Como que a gente fala? Essas pequenas chatices. Ou por causa da ausência de paz do outro que tenta te perturbar por causa de coisas pequenas, tá? Perder a paz agora por coisas rasas não vale a pena para Capricórnio. E alguns de vocês já estão nessa sintonia de compreender que realmente não vale a pena... Aliás, não vale a pena perder a paz nem por coisas grandes, né, meus amores? Quem dirá por coisas pequenas. Então, eu tenho aqui Capricórnio com essa concepção de consciência. Consciente que não vale a pena discutir da linha, da corda para esse tipo de energia, se envolver em energias rasas, sabe? Tem realmente pessoas, meus amores... Eu estou falando porque tem muito a ver com a arcano maior da temperança. Tem pessoas que, às vezes, elas estão numa energia tão densa, tão no limbo da alma, sabe? Tão na terceira dimensão, que elas tentam tirar a nossa paz por causa de coisas extremamente irrelevantes. Coisas que poderiam facilmente serem superadas, serem até ignoradas. Mas, realmente, a densidade energética da pessoa faz com que a pessoa dê uma importância para aquilo e queira arrastar a nossa energia para aquele limbo também, sabe? Isso acontece muito. Principalmente quando a gente está numa escala de evolução espiritual. Principalmente quando você está buscando a paz interior, o autoconhecimento. É muito desafiador. Porque, às vezes, meus amores, podem notar, é mais fácil a gente perder a nossa paz por causa de coisinhas pequenas, rasas, do que perder a nossa paz por causa de coisas que realmente são substanciais, que realmente são importantes. Às vezes acontece um problemão gigante, a gente consegue ser o elemento pacificador. Ser aquela pessoa que traz ali a calmaria, que traz a temperança, que traz a paz, que traz a ponderação. E aí, alguma coisinha pequena parece que não é nada, né? E é justamente a armadilha dos espíritos inferiores. Os espíritos inferiores, meus amores, eles são rasos, então eles atuam no raso. Eles usam questões rasas para nos tirar do sério, para nos tirar a paz, para nos trazer a tormenta. E logo depois disso, existe a acusação. Não só dos espíritos inferiores, como da nossa consciência. Nossa, perdi a paz por uma coisa tão pequena. Nossa, eu me envolvi num problema super sério por causa de uma coisa tão rasa, que facilmente seria super... Já superei tanta coisa pior e já passei por cima, tirei de letra tantos problemas maiores. E aí agora essa questãozinha aqui rasa, me tirando a paz, me tirando a tranquilidade, me roubando vitalidade, até mesmo saúde por causa de coisas pequenas. Então, o arcano maior da temperança traz essa reflexão. Até mesmo para aqueles que estão se segurando agora nesse momento, para não caírem nessa energia de limbo, que não é inerente a você, que não pertence a você, que pertence a outras pessoas, que não se conformam em estar ali na sombra, de estar sobre domínio, manipulação dos espíritos sombrios, e tentam te puxar também. Tipo, vem para essa guerra aqui. Vem se envolver com esses espíritos sombrios também. Vem, toma aí uma frequência do meu obsessor para você. É basicamente isso, tá, Capricórnio? Então, o momento de vocês tomarem cuidado com esse tipo de frequência, não se deixarem arrastar por essa energia, porque é um desafio. Quando tem o arcano maior da temperança, arcanos maiores, meus amores, eles são influências da divindade, das divindades. Quando a gente tem uma divindade influenciando, é porque realmente existe algo ali na nossa cronologia, na nossa linha do tempo, que precisa ser ajustado. E aí o Criador, ele manda uma divindade para poder ali, pode ser, interprete, tome como ressoar, tá? Pode ser divindade, pode interpretar como anjo, como santo, como guia, como aquilo que você quiser, que tiver na sua concepção de fé. Ele manda aquela divindade, ele envia aquele emissário do amor, aquele emissário da paz, justamente para trazer ali um conforto naquele momento, te trazer sabedoria, te trazer luz, para quando a escuridão tenta te tomar. O arcano maior da força fala sobre resiliência. Resiliência, meus amores, a resiliência, ele é um arcano que ele pega todos os campos da nossa vida. Resiliência no relacionamento, momento de ser resiliente no relacionamento, relacionamento íntimo, relacionamento familiar, relacionamento de amizade, desconjugal, tome como ressoar. Momento de resiliência. O que é essa resiliência vindo depois da temperança? É a tolerância. Você prova a sua força quando você é tolerante. O que define a pessoa resiliente? É a pessoa tolerante. Pessoa resiliente à dor, a pessoa que tolera a dor. Pessoa resiliente espiritual, é aquela pessoa que tolera ataques de espíritos sombrios e se mantém na postura. A pessoa que é resiliente no trabalho, é a pessoa que suporta os desafios do trabalho, ela tem tolerância. Nos desafios, ela tem tolerância com os colegas, ela tem tolerância com os fatos, acontecimentos e tudo mais. O arcano maior da força, claro que ele fala sobre força, força. É o arcano da força, fala-se sobre força. Mas quando ele vem depois da temperança, é a tolerância. É o quanto de pressão você pode suportar. O quanto de injustiça você consegue ter tolerância. O quanto de indecisão você consegue ter tolerância. O quanto de falta de definição ou falta de caráter você consegue ter tolerância. É claro que você não deve se submeter nunca àquilo que está te fazendo mal. Principalmente o mal manifestado em forma física. Então é muito importante. Por que é importante a temperança? Para você justamente dosar essa tolerância. Porque tem horas, meus amores, que a gente espiritualiza tanto as coisas. Olha, eu vou tomar esse problema de uma forma espiritual. E aí, de uma forma espiritual, a gente consegue ser tolerante. Conseguimos. Se você pedir força para a espiritualidade, você consegue ser tolerante. Mas a que ponto essa tolerância está refletindo na sua saúde? Na sua saúde física? Porque às vezes uma tolerância excessiva, ela se manifesta como mal físico. Como mal psicoemocional. Transtornos psicoemocionais, distúrbios. Molestias no nosso corpo. Manifestações de dores, de sintomas e tudo mais. Então é o momento de ter uma ponderação em relação a que ponto a tolerância é importante para você como resiliência, como vencedor ali de um ataque sombrio. E a que ponto você deve definir um final. As de espadas, por isso que eu estou falando. Veio as de espadas, dois de espadas e sete de espadas. E aí aqui, essas energias são arcanos menores. Estão na sua cronologia. Quando está na nossa cronologia, é basicamente o Criador falando assim, olha, eu já enviei as divindades necessárias para a superação desse desafio. Porém, não se deve espiritualizar aquilo que precisa ser resolvido com posicionamento. Às vezes a gente espiritualiza muito, eu mesmo, tá? Meus amores, eu tenho, claro, trabalho com espiritualidade. Eu tenho o hábito automaticamente de espiritualizar absolutamente tudo. Ah, uma questão com os meus filhos, espiritualizo. Ah, uma questão no meu trabalho, espiritualizo. Ah, uma questão com a minha saúde, espiritualizo. Só que tem algumas questões que a gente precisa resolver e solucionar com posicionamento. Ah, o problema é com meus filhos. Peraí, eu preciso dar um conselho. Eu preciso intervir. Eu preciso disciplinar. Eu preciso educar. Ah, o problema é com a minha saúde. Peraí, não dá para ficar espiritualizando todo o tempo. Preciso ir no médico. Preciso buscar ajuda. Entendem como que é no relacionamento íntimo. Ah, isso daí que eu estou sofrendo é um ataque espiritual. Aí romantiza a espiritualidade, sobrecarregando a espiritualidade de questões que estão sobre o nosso poder de decisão, porque nós estamos no reino da matéria. E aqui no reino da matéria as coisas se materializam. É justamente por isso que nós estamos aqui nesse planeta, nesse plano. É desafiador. E qual que é o nosso principal desafio? O nosso principal desafio é justamente lidar com a materialização, ou evitar até mesmo a materialização dos males. Como isso? Filtrando. O arcano maior do louco. Numerologia zero. O arcano maior do louco, ele é o louco, meus amores. Ele é aquele que é inesperado. Sabe? O louco, ele age de forma inesperada. Nunca se sabe o que esperar do louco. É um dia de cada vez. O louco, ele vive um dia de cada vez. Ele carrega consigo apenas aquilo que é importante, aquilo que não é, ele descarta. Às vezes se faz de louco sem ser. É consciente, mas se faz de louco. Não tem aquela... Aquela... Aquela menção popular? Meter o louco? Às vezes é isso. Ele mete o louco. Ele se faz de louco. Ele é consciente. Mas para dar a volta por cima, para se sobressair, se faz de louco. Numerologia zero, ela traz uma atenção especial para aqueles que estão presos em um ciclo cármico. Porque o louco também é aquele que ignora. O louco, ele ignora totalmente a opinião alheia. E até um determinado ponto, isso é muito saudável. Por isso que há de se ter temperança. Primeiro arcano que apareceu aqui para vocês. Até um determinado ponto, isso aqui é muito saudável. Passou de um determinado ponto, o louco, ele... Aí já joga para a questão da insanidade. Fica preso dentro de um ciclo cármico. Numerologia zero. Por que fica preso dentro de um ciclo cármico? Porque ignorou. Ignorou os sinais. Se auto-ignorou. Se auto-negligenciou. Para superar ali tanta coisa, tantos problemas, tantas questões. Para ser resiliente. Para ser tolerante. Tolerou tanto que, ó... Ficou preso num ciclo cármico. Ou até mesmo para ser tolerante, ignorou tanto as ações de alguém ou algo, que acabou ficando preso dentro de um ciclo cármico. Numerologia zero é uma numerologia cabalística de extrema tensão em relação a ficar preso ou estar dentro de um ciclo cármico. Há de se fazer aí uma auto-análise, uma auto-reflexão. Se por você ter tolerância demais, você não se prendeu dentro de um ciclo, tá? Até porque eu tenho o final desse ciclo. Logo depois do arcano maior do louco que me mostra esse ciclo, eu tenho o arcano maior da morte. Ponto final. E aí, aqui, o que significa? Aqui significa que a espiritualidade, ela vai permitir a manifestação física ou carnal ou a manifestação material de fatos, questões e coisas que acontecem na sua vida justamente para que você coloque um fim nesse ciclo cármico. Justamente para que você possa tomar uma decisão. Aqui eu tenho dois de ouros. O dois de ouros fala sobre isso. Tomada de decisão. Dois de ouros e dois de espadas, meus amores. Eu já vou interpretar melhor essas energias, mas fala sobre isso, sobre tomada de decisão. Quem rege essas energias? O arcano maior da morte. Aí, aqui no arcano maior da morte, a gente tem a numerologia 13. A numerologia 13, ela resulta no número 4. O número 4 é bloqueio. Fechamento. Fechamento de ciclo. Acabou. Encerrou. É hora de formar as novas bases. Também fala sobre formação de bases. Numerologia 4. O que é a numerologia 4? Duas estacas, né? São as bases. O alicerce. É hora de construir uma vida nova. É hora de construir um novo alicerce. É hora de se apoiar, não só na espiritualidade, mas realmente materializar esse apoio espiritual através das suas ações. O arcano maior da morte também fala sobre renascimento, tá, meus amores? A gente se assusta um pouco falando sobre arcano maior da morte, achando que arcano maior da morte é luto, alguém que vai morrer, mas não é nada disso não, tá? No tarô arcano maior da morte, ele fala sobre renascimento. Na linha dos arcanos da corte capricórnio, eu tenho o rei de paus e tenho princesa de paus. Não dá pra eu contar a história do rei de paus hoje pra vocês, lamento muito, eu adoro contar a história dele. Ele é o único rei no tarô que ele não é herdeiro, ele se torna rei e eu adoro contar essa história de como ele faz pra se tornar rei, rei de fogo. Mas uma outra hora eu trago aqui pra vocês essa história, tá bom? Então, o rei de fogo, meus amores, o fogo, o elemento fogo, fala sobre ímpeto. O elemento fogo fala sobre decisão. O fogo, ele é impetuoso. Ele arroga, ele invade, o fogo não perdoa. É corrosivo, ele entra e se alastra, ele não dá tempo de reação. Essa é a energia de capricórnio. Então, os capricornianos, eles estão na energia do rei de fogo, o momento de tomar decisão. E aí, aqui, eu vejo o seguinte. Por que eu sei o momento de tomar decisão, tá, amores? Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho dois de ouros e dois de espadas. São arquétipos que mostram na cronologia que vocês estão tomando aí ou irão tomar uma importante decisão na vida de vocês. O rei de fogo, meus amores, quando ele toma uma decisão, não tem pra ele. Tanto que, a partir do momento que ele decide que ele não vai ser mais proletário, ele se torna rei de fogo. Ele começa a trabalhar e, logo em seguida, ele tem o próprio reino e se torna o único reino tarô que não é herdeiro. Como que ele conseguiu isso? Porque ele é regido pelo elemento fogo. O elemento fogo é o elemento que está regendo o capricórnio agora, nesse momento. Eu tenho o rei de fogo, eu tenho a princesa de fogo. São os dois arcanos da corte que estão regendo vocês. Isso significa o quê? Capricórnio não leva mais desaforo pra casa, Capricórnio resolveu reagir, Capricórnio não se submete mais à tolerância, tolerância zero, momento que vocês estarão extremamente intolerantes. Ana, mas eu vinha numa vibe tão de boa, tão pacífica, numa vibe tão... É, foi o momento. Agora é hora de reagir. O fogo fala sobre reação. Momento importante de reação. É pra reagir. Momento importante de reagir. De chamar a responsabilidade no peito. De fazer acontecer. Momento pra Capricórnio agora, não só decisivo, como também de grande decisão. O momento é decisivo. Fatos, acontecimentos, questões aqui que irão ocorrer justamente pra te pressionar uma decisão. O elemento fogo é o elemento da pressão. Então, me mostra realmente que Capricórnio vai passar por uma pressão muito grande de algum lado da vida, em algum setor da vida, passando por uma pressão muito grande, mas é porque justamente é o momento de vocês reagirem a essa pressão. Então, não só Capricórnio sendo pressionado, como Capricórnio também reagindo. O fogo fala sobre reação. Retorno. Energia de retorno. Aquele que consome. Aquele que invade. Que arroga. Então, momento muito importante pra vocês agora de avançar. Avançar. E às vezes a gente precisa, tá? Porque Capricórnio, meus amores, vou explicar pra vocês. Vocês são desse elemento aqui, ó. Elemento terra. Que no tarô vem representado pelo reino de ouros. A energia de vocês agora está na energia de fogo. Que no tarô vem representado por paus. O que que isso significa? Que vocês estão trabalhando. Vocês têm o elemental terra como prioridade, mas vocês estão trabalhando na energia do elemental fogo. Capricórnio é que tá fogo na roupa. E é isso mesmo. É pra ser assim. Porque justamente... Quantas vezes na nossa vida, meus amores, a gente toma decisões... com base no ímpeto. Aliás, faça uma autoanálise, uma autoreflexão e veja que na sua vida as decisões mais importantes que você tomou foi no ímpeto. Agora eu vou fazer. Agora eu vou acontecer. De hoje não passa. Hoje eu vou tomar uma decisão. E a partir desse momento as coisas vão mudar na minha vida. Não é assim? Até pra sair da noite escura da alma, não tem aquele dia que você fala assim... Hoje eu tomo uma decisão. Do jeito que tá, não fica. Hoje eu resolvo essa situação. Não me submeto mais a isso. Até em relação a problemas, meus amores. Não é assim? Às vezes a gente tem um problema ali que tá lá massacrando, passa um mês, dois, às vezes anos naquele problema. Um determinado dia a gente levanta na energia do fogo. Energia do elemento fogo. Levanta na energia do elemento fogo e fala agora, hoje eu vou resolver. Eu não vivo mais um dia nessa situação. Vai lá e resolve. E não é que parecia tão fácil. Porque não é. Nada nessa vida, nesse plano, é fácil. É porque realmente essa energia do elemento fogo é uma energia que vem pra pressão. Pra pressionar. Pra justamente... Aquele capricorniano que tá aqui ouvindo essa leitura. Você precisava ouvir isso. Você que tá se sentindo pressionado é justamente porque você precisa tomar uma decisão. É o momento. É a hora. Aí a espiritualidade traz uma base de quatro arcanos maiores na leitura de vocês. Justamente que são arcanos de apoio pra que você tenha essa decisão. Pra que você tome essa decisão. O que são esses arcanos maiores divindades? Anjos, guias, mentores. Galera tá aí, ó. No ouvido de capricórnio. Tá na hora de tomar a decisão. Tá na hora de você fazer alguma coisa. Do jeito que tá. Não dá pra ficar. Olha capricórnio se mexe. Olha capricórnio. Fecha essa porta. Abre aquela. Encerra esse ciclo. Abre aquele. Entra aqui. Sai dali. Sai de lá. Entra cá. Não é só uma pressão física, psicoemocional, uma pressão mental. Não. É uma pressão espiritual também. É uma pressão espiritual. Ó, vai lá que a gente tá dando apoio aqui. Vai lá que a gente tá te ajudando a segurar a onda aqui. rei de fogo, tá? Rei de fogo é do mesmo clã da princesa de fogo. Rei de fogo e princesa de fogo. Meus amores. Muitos aqui terão um encontro de chamas. Um encontro de chamas gêmeas. Muitos que estão ouvindo essa leitura terão um encontro de chamas gêmeas. Ah, mas não é raro? Mas quem sente a chama no coração? Quem sente que é uma chama gêmea aqui, ó? Ou já está vivendo esse encontro ou irá viver esse encontro. Princesa de fogo. A projetista. O apoio que faltava. Aquela parte sua que faltava. rei de fogo e princesa de fogo, meus amores. Além de ver aqui uma conexão de chamas ou de almas gêmeas, tomem como ressoar. Eu vejo também aqui base, suporte e complemento. Porque a princesa de fogo, ela está regida pelo arcano maior da morte. O arcano do renascimento. Numerologia 4. Lembrem-se do que eu falei sobre a numerologia 4. Formação de base, de estrutura. Alicerce. Princesa de fogo, meus amores, ela é conhecida como a projetista no tarot. Essa menina, ela vence uma guerra só com estratégia. Os pais dela caem numa armadilha lá do rei de ouros, lá numa guerra, numa armadilha. E o rei de ouros vai lá e ataca o rino quando ela está sozinha com poucos servos lá. E essa menina vence a guerra sozinha. Basicamente sozinha. Só com estratégia. É o momento de Capricórnio ser estrategista? É. É o momento de... E não é estrategista de só pensar, não. Colocar no papel. Sabe, Capricórnio? Momento de você colocar no papel teus planos, teus sonhos, teus desejos. Eu não vou romantizar só falando sobre encontro de almas, não, meus amores. Até porque nem precisa. Encontro de almas são almas que se complementam. Amor puro, sincero, verdadeiro, honesto. Eu vou falar disso na hora que eu chegar aqui, ó. No dois de copas e no nove de copas. Que são... A copas é do reino do amor, tá? Elemento água. Eu vou falar disso logo mais. Agora eu quero falar sobre o lado estratégico dela. Formação de base. Ter um plano A, ter um plano B, ter um plano C pra situação. Colocar no papel aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, onde você quer chegar, o que você quer fazer, quanto você quer ganhar, como que você vai fazer pra conquistar isso. Eu vejo aqui a formação de um casal que materializam muitas coisas juntos. Porque o rei de fogo, ele é o rei que junta a fome com a vontade de comer. A princesa de fogo, ela é uma princesa estrategista. É uma menina, mas é estrategista. Sábia. Olha, coloca esse aqui, coloca aquele ali, faz isso, e aí o rei de fogo, ele entra com a ação, com o movimento. Pra quem aqui não está aguardando uma chama ou uma gêmea, a chegada de alguém na vida de vocês que vem na face de amigo, de colega de trabalho, de sócio, de investidor, seja lá do que for, porque eu tenho o quatro de ouros aqui, viu? uma pessoa que vem divinamente guiado, um ser de luz, mas eu não estou falando de um ser etéreo, espiritual, eu estou falando de um ser de luz realmente manifestado, encarnado, uma pessoa vindo realmente aqui pra, olha, Capricórnio, vamos fazer acontecer, o que você precisa? Qual é o investimento que você precisa? E nem sempre investimento, meus amores, a gente está falando de investimento financeiro, às vezes o investimento que você precisa é uma pessoa que acredita em você, que vira pra você e fala, eu confio, eu tenho certeza que você vai chegar lá onde você está falando que vai chegar, ou uma pessoa que chega e fala, eu te desafio, ah, rapaz, eu duvido que você vai chegar lá, mulher, eu não sei não, eu acho que você não chega lá não, aí dá aquele impulso, o ímpeto, o elemento fogo, gatilho, seja lá de que lado que vem esse gatilho, eu vejo chegando aí, Capricórnio, na vida de vocês, gatilho, gatilho, a leitura de vocês, meus amores, ela tem a numerologia 2, três vezes aparecendo, dois de copas, que eu já vou falar sobre ele, dois de espadas e dois de ouros, decisão no campo emocional, tomando uma postura aqui no campo emocional, tomando realmente, materializando uma decisão no campo emocional, decisão no campo financeiro e decisão no campo pessoal da vida de vocês, Ana, mas pra que tanta decisão, momento de decisão, momento decisivo, momento decisivo, aqui vocês vão se sentir pressionados a se decidir em relação ao amor, muitos de vocês aqui se decidindo entre passado e futuro, se decidindo em relação a presente e futuro, se aceita ou não essa proposta emocional, se entra de cabeça, entra com tudo nessa relação ou não, outros de vocês aqui, além de passar por isso aqui, estarão aqui no campo financeiro também, tomando uma importante decisão, divisor de águas, dois de ouros, dois de espadas, decisão no campo pessoal, do jeito que tá, não dá pra ficar, eu já vou falar mais sobre essas energias, mas realmente, a leitura de vocês, meus amores, mostra a leitura, o arquétipo de base da leitura de vocês, na linha central de luz, o as de espadas, a espada, o as de espadas, é o início, é o corte, corte cirúrgico, que corte é esse? Ah, eu vou cortar essa energia, essa energia eu vou permitir, eu vou cortar isso aqui, isso aqui eu vou permitir, eu vou cortar essa pessoa, aquela outra pessoa, eu vou permitir, corte, momento de cortar, ah, não é legal, não, talvez não seja legal, não é legal, não é legal pro momento, mas é o que alivia, não tem isso, às vezes a gente tá com uma dor muito grande, aí a gente faz uma cirurgia, sente uma dor muito intensa da cirurgia, dá medo, depois tem o pós-operatório, mas você sabe que depois de algumas semanas, você vai ficar livre daquela dor, permanentemente, é melhor do que ficar 10, 15, 20 anos na mesma dor, não é? Aí vem a cirurgia, justamente pra consertar, não, não quero mais passar por essa dor, vou me submeter à cirurgia, vou me submeter ao ar de espadas, ao corte, e eu não tô falando de cirurgia física não, viu, amores? Eu tô falando daquilo que precisa ser eliminado, ou um posicionamento em relação àquilo que precisa ficar, tomem como ressoar a realidade de vocês, eu tô falando isso, Capricórnio, porque eu tenho energias de extrema importância aqui pra vocês, tá? Eu tenho aqui a energia do 5 de fogo, o 5 de fogo é a fúria, a ira contida, isso não é saudável, temperança em excesso é um problema muito sério, tolerância em excesso é um problema muito sério, 5 de fogo fala sobre essa fúria contida, sobre a ira contida, e isso acaba somatizando, se não somatizar no teu corpo físico, vai somatizar no teu relacionamento familiar, vai somatizar na tua vida profissional, as coisas começam a não dar bom, a energia do 5 de fogo, a energia do 8 de espadas, outra energia preocupante, o pessoal aqui tá preso num padrão, oito espadas em torno dela, tá cego, os olhos estão fechados, a dor é tanto que a pessoa fecha os olhos pra realidade, não quer enxergar a realidade porque dói, então o que que vem nisso daí? Vem o gatilho, vem o as de espadas, pra cortar essa energia, tá doendo? Vamos operar, tá doendo? Vamos resolver, não dá pra ficar, é preso aqui, ó, no ciclo, ó, ciclo kármico também veio no arcano maior do louco, viu? Isso é importante, meus amores, pra que muitos aqui saiam da energia do 4 de espadas, noite escura da alma, morte em vida, ou, aqueles que não estão na noite escura da alma, 4 de espadas, a carta da estagnação, vem o 7 de espadas, a libertação, isso daí é no campo de vida pessoal de vocês, tá, meus amores? No campo de vida emocional, eu vejo que muitos aqui tiram as vendas dos olhos, abrem os olhos pro campo de vida emocional, chegada ou encontro de chamas ou almas gêmeas, tanto pra aqueles que pretendem, estão nessa energia aqui, pretendem encontrar sua chama ou sua alma gêmea, se sentem preparados pra isso, tanto pra aqueles que estão recém vivendo esse encontro, ou pra aqueles que já estão há muito tempo nesse encontro. Eu tenho o 9 de copas, a expectativa. Aqueles que já estão há muito tempo nesse encontro, expectativa de mudança. Aqueles que ainda aguardam ou estão manifestando esse encontro, a expectativa de algo que vocês sempre sonharam. O tipo de encontro que vocês sempre sonharam, dois de copas, amor puro, sincero, verdadeiro, honesto, cristalino. O dois de copas, meus amores, ele fala sobre o encontro de almas que não é que nasceram uma pra outra. É uma alma encarnada em dois corpos. Dois de copas. Metade da sua alma. Ana, mas eu tô em conflito com a minha metade. É porque você tá se deparando com você mesma. Ana, eu sinto uma falta que eu não consigo encontrar preenchimento em nenhum relacionamento, porque não é só uma gêmea. Eu vou mencionar pra vocês. Eu recebi... Já fazem alguns anos atrás, tá, meus amores? Bastante. Acho que já faz uns quatro anos atrás, cinco anos. Eu recebi uma consulente. Ela passou na consulta e tudo mais. Muito satisfeita no final da consulta. Ela falou, Ana, Minha filha, ela é menor de idade. Você pode atender? Porque ela tem uma saudade de alguém que ela chora desde criança e ela não sabe dizer quem é. Ela chora de saudade. E eu perguntava quando ela era criança, o que que você tem? Ela falava, eu tô com saudade. Saudade de quem? Ela não sabia dizer. Era da alma gêmea dela, gente. Depois de um tempo, essa menina encontrou a alma gêmea dela e tá lá. Viver na vida. Graças a Deus. É aquela dor, aquela saudade que você... De algo que você não viveu. De alguém que você não conheceu. Encontro de almas. Pra aqueles que aguardam esse encontro. E por que dessa saudade, né? Ou você que já encontrou a alma gêmea sente saudade quando tá distante? Por que que sente essa saudade nessa intensidade tão grande? Falta de você mesmo, metade da tua alma. É uma alma dividida em dois corpos. encontro de almas. Encontro de almas. Isso é profundo demais. Quem não tem profundidade aqui, quem não é uma gêmea, não consegue entender o que é isso. Não consegue entender a profundidade disso. O quanto isso é cristalino. A verdade sobre isso. A consistência disso. É muito difícil. É só quem vive. Só quem vive ou quem espera viver, que tem certeza que é uma chama gêmea, que é uma alma gêmea. Muito bem, meus amores. No campo dos negócios, definitivo pra vocês, a chegada de um colaborador. No 4 de Ouros. Esse colaborador pode ser um chefe, pode ser um gerente, pode ser um colega de estudo que entra aí pra ajudar você a passar aí numa prova, num concurso, alguma coisa. Pode ser um sócio, pode ser um investidor, pode ser um colaborador, pode ser um funcionário. Mas a chegada realmente, ou a manifestação de uma pessoa que vem realmente pra trazer solução pra vocês. 4 de Ouros, ele simboliza no Tarot, o primo rico do Tarot. Aquele cara que entra pra trazer solução. Qual que é teu problema? Ah, meu problema é esse. Tá resolvido. Ah, meu problema é aquele outro. Tá resolvido. Divisor de águas. Aqui pra vocês receberem essa energia, primeiro, vocês precisam estar solícitos a essa energia, se apresentarem abertos à opinião ali e a chegada do outro, a importância do outro. É importante isso. É importante também a concessão de compreensão em relação ao que o outro propõe pra vocês. Entender qual que é a proposta. aqui o principal nesse caso, Capricórnio, é vocês ouvirem. Que às vezes no anseio por uma solução, no desejo de uma solução, a gente tenta tomar uma decisão, falar, impor e tudo mais, quando na verdade o que a gente precisa é ouvir. entra uma pessoa humilde lá no teu comércio, super humilde. Aí você olha, você não dá nada por essa pessoa. Se a pessoa compra alguma coisa, paga a conta e dá um conselho, aquilo é o pulo do gato. Pulo do gato do teu negócio. Se você desenvolver a partir daquela frase, aquele conselho, tudo prospera. quem é? É um anjo divinamente guiado. Um anjo físico, mas é divinamente guiado. Às vezes tá lá na empresa que você trabalha atribulado, entra a faxineira pra fazer uma limpeza ali no teu espaço, na tua bancada, na tua sala. ela fala uma palavra pra você ali. Aquilo é o pulo do gato. Mas pra chegar nisso, meus amores, há de se ter compreensão espiritual, discernimento espiritual. Estar atentos aos sinais. Porque a espiritualidade, realmente, meus amores, ela usa quem ela quer. independente da etnia, independente do grau de conhecimento da pessoa, dos títulos, da postura, das roupas, dos trejeitos, das maquiagens. já aconteceu isso comigo. Paguei caríssimo num evento pra... de... de um mestre em determinado segmento. Paguei caríssimo três dias de evento. Fui de avião, hospedagem, tudo o que precisava. Falei, eu vou voltar com a solução do meu problema. Vou voltar desse congresso com a solução desse problema. Tenho certeza. O tema era justamente sobre a solução do problema que eu buscava. Fiquei lá três dias. Era uma das primeiras a chegar, última a sair. Não encontrei. Um dado dia, entra a moça que... minha colaboradora tá me vendo lá, fazendo, com a papelada em cima da mesa, tentando resolver meu problema. A senhora já pensou em tal coisa? Eu olhei pra ela e não acreditei. Era um anjo falando através dela. Já pensou em tal coisa? Trouxe a luz. Sabe por quê, amores? Porque a pessoa pra estar conectada com o criador, o criador é luz. Luz é a informação. Quando o criador falou, faça-se a luz é a informação, criatividade. Informação. Pra trazer informação, precisa apenas estar conectada ao criador. o pessoal não precisa ter título, atravessar o continente, vir lá pra uma outra cidade, faz um evento, aí você se sacrifica, vai lá e não tem resultado. Você precisa também estar conectado com a luz. E se meu orgulho falasse pra ela, o que você entende do meu negócio? Tá querendo dar opinião? Teria cortado a voz do anjo. Entendeu? Bom, Capricórnio, se você se identificou com essa leitura, eu convido vocês para as leituras particulares. Não são todos os dias e horários que eu consigo atender, mas eu não me nego a atender as consultas particulares de vocês. Às vezes, atendo também fora do horário comercial, não só pra facilitar pra vocês, porque também é minha possibilidade. Eu toco duas outras fentes de negócio, então é importante que vocês tenham paz paciência no agendamento, mas sempre nós agendamos, normalmente, pra mesma semana que vocês entram em contato, a não ser que vocês entrem em contato no final da semana, tá, meus amores? Então, vocês podem entrar em contato, o link está na descrição desse vídeo, também nesse mesmo link vocês obtêm a informação sobre o curso de tarot. Você que entrou aqui com o coraçãozinho apertado e gostaria de orações, é só você deixar o teu nome, sigla do nome ou causa da oração, que eu monitoro um por um dos comentários e certamente estarei orando por vocês, podem confiar na minha oração. O que mais, meus amores? Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, Capricórnio, beijo grande no coração de vocês, namastê e até a nossa próxima previsão. e até a próxima previsão. Tchau. Tchau.